O DJ TK é um cara sem limite É um cara sem limite Esse é o corote dos fluxo, tá? Respeita, vida Vai, vai, vai Vai fazer uma sacanagem com a bucetinha Só uma sacanagem com a bucetinha Só uma sacanagem com a bucetinha Eita piranha safadinha Vai fazer uma sacanagem com a bucetinha Só uma sacanagem com a bucetinha Só uma sacanagem com a bucetinha Eita piranha safadinha Tem pepeca bovada Tem pepeca lisinha Tem pepeca pexinha Tem pepeca moreninha Tem pepeca lourinha Tem pepeca ruivinha Tem pepeca magrinha Tem pepeca gordinha Vai fazer uma sacanagem com a bucetinha Só uma sacanagem com a bucetinha Só uma sacanagem com a bucetinha Eita piranha safadinha Ela tem intimidade com o pirudo marginal Ela tem intimidade com o pirudo marginal Ela sabe conduzir a piroca do marginal A língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixou ela malupinha, mas depois meteu o pau Ela tem intimidade com o pirudo marginal Ela sabe conduzir a piroca do marginal Vai fazer uma sacanagem com a bucetinha Só uma sacanagem com a bucetinha E tá piranha safadinha Vai fazer uma sacanagem com a bucetinha E tá piranha safadinha Tem pepeca bavada, tem pepeca lisinha Tem pepeca pretinha, tem pepeca moreninha Tem pepeca lourinha, tem pepeca ruvinha Tem pepeca magrinha, tem pepeca gordinha Vai fazer uma sacanagem com a bucetinha São uma sacanagem com a bucetinha São uma sacanagem com a bucetinha E tá piranha safadinha Ela tem intimidade com o pirudo marginal Ela tem intimidade com o pirudo marginal Ela sabe conduzir a piroca do marginal A língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixou ela maluquinha, mas depois meteu o pau Ela tem intimidade com o pirudo marginal Ela sabe conduzir a piroca do marginal Bandeira, Bandeira, Bandeira cãos A sala de guarda, Bandeira jascot godt A sala de guarda, Bandeira